Você analisou esse interrogatório ontem, como é que você viu esse episódio? Eu diria assim, de primeiro, em dois níveis, né? Acho que tem um nível, digamos, mais imediato, em que o Lula joga para desgastar o processo, tornar lento o que é direito dele, inclusive os especialistas, advogados, juízes, todos afirmam que no Brasil você pode mentir num depoimento, que é diferente dos Estados Unidos, em que você não pode mentir, certo? Se não é perjúrio e tudo mais. Aqui você pode mentir, no sentido de que você não é obrigado a produzir provas contra você. Então, aparentemente, o Lula foi evasivo, porque sendo evasivo torna o processo mais lento que nem essa exigência aí de ter contrato, de estar registrado, como se no Brasil não existisse... Escritura, você está falando? É, a tal escritura. Registrado em cartório, imagina. Registrado em cartório, imagina. Aqui no Brasil existem não sei quantas formas de você produzir, digamos, um pouco ao lado, um pouco embaixo da mesa, não sei aonde, todo tipo de contrato, de acordo, de posse, então... Mas a defesa do Lula faz isso e eu acho que a estratégia do Lula e da defesa dele é esticar o processo, tornar ele lento, exigir o que é direito deles, várias etapas e com isso, quem sabe, desgasta a própria Lava Jato, que eu acho que não vai dar certo, porque a Lava Jato está instalada, ela está tão instalada que a população, apesar de tudo que se fala, não sente que ela está em risco, certo? Ela está instalada, ela está fazendo o seu voo quase automático no cotidiano, tanto da sociedade quanto do poder jurídico e, portanto, eu, no sentido mais, digamos assim, mais de fundo, acho que o PT e o Lula estão aquados, não tem força, mesmo com essa coisa do Lula se jogar, se oferecer como vítima, tentando se oferecer como vítima política, não cola com quase ninguém. Quem diz que vai votar nele é porque tem uma fidelidade canina e não acredito que ele seja eleito em 2018, mesmo que ele não venha a ser preso por conta do processo ou por conta de ser inocente, porque até que prova o contrário, certo? Mas o desgaste é muito grande e acho que a época do PT passou. Mas, ainda assim, o Lula e o PT continuam investindo na ideia de que não é só fazer política, mas é fazer história. Então, que os professores, historiadores brasileiros e cientistas políticos continuem do lado dele, o que eu também acho que pode vazar, porque o poder absoluto que a esquerda tinha sobre a inteligência brasileira já rachou. Você acha que ele foi derrotado politicamente nesse encontro ontem, nesse interrogatório? Não, eu não acho que ele foi derrotado politicamente no encontro, mas eu acho que o processo de desgaste político dele ontem foi importante. Pelo que o Capaz lembrou, não só pela vergonha de botar na conta da mulher falecida e ainda, como a matéria mostra, supondo que ela tivesse alguma ideia absurda de fazer algum negócio, certo? Ele fala assim dela. Isso foi interessante. Porque uma coisa que é importante associar é o seguinte, o desgaste possível de um governo Temer, que tem que fazer reformas importantes, mas impopulares, não significa que o PT vai voltar ao poder. Lógico. Que os petistas querem dizer isso, não. O outono do PT, como se fala, já aconteceu. E o Lula, ele faz essa pantomima porque ele quer, dessa forma, sair como vítima e quem sabe ser eleito. E eu acredito que o Lula ainda pode fazer um grande problema para o país, no sentido de se ele sair no segundo turno contra algum candidato que não seja muito interessante, esse outro candidato pode vir a ser eleito só para barrar o Lula. Deixa eu só registrar rapidamente a posição de alguns telespectadores. O Bob Juliano diz o seguinte, o ex-presidente mais uma vez está tentando se vitimizar, mas ele se esquece que o juiz é uma pessoa esclarecida. O Marcos Paulo Miranda, desde quando propina é registrada em cartório? Isso aí. O Lula é um gênio em matéria de picaretagem. O outro advogado de defesa se esquece que ele pode muito bem colocar o triplex em nome de terceiros, ele acha que somos inocentes. Bom, essa é a posição de alguns telespectadores. Isso mostra que grande parte da população está ligada. Não só o juiz Sérgio Moro é uma pessoa inteligente, como grande parte dos brasileiros também é. Como é que vocês recebem aí a quebra, a suspensão do sigilo das relações de João Santana e Mônica Moura, capaz? Olha, eu fiquei primeiro muito... É muito importante que saiam a público essas delações, que isso seja divulgado, transparência, abertura total. E outra coisa, é assustador o que eles falaram. São depoimentos impressionantes. Primeiro, o chefe de tudo era sempre o Lula. E o Antônio Palos, que era o ministro na época, dizia sempre, eu preciso ouvir o chefe antes de tomar a decisão para transferir recursos de Caixa 2 para o exterior para lhe pagar. Deixa eu ouvir o chefe e depois eu faço essa transferência. E outra coisa que me impressionou na quebra de sigilo dessas delações foi a informação que a ex-presidente Dilma deu à Mônica Moura de que eles seriam presos. Ela tinha informações, e ela diz, do ex-ministro José Eduardo Martins Cardoso, que passava informações secretas das investigações e que deu essas informações à presidente. A presidente pediu que a Mônica Moura viesse de avião rápido de Nova York para Brasília. Conversaram lá no Jardim do Palácio e, nesta conversa no Jardim, resolveram criar um e-mail secreto para ela poder manter a Mônica Moura informada sobre as investigações e de quando ela ia ser presa ou não e como estavam andando. Isso é de uma gravidade. Se tiver e-mail confirmando, se tiver provas, evidências, isso é deste e-mail. Não, a gente não pode só, a justiça não vai se basear só em delação. Côndico, mas estão falando em e-mails, estão falando em viagens, passagens que comprovavam a ida e a vinda. Olha, realmente são depoimentos pesados. Mas o que falam os especialistas, advogados e juízes sobre a delação é que a delação só funciona para efeito de redução de pena, ou seja, o delator premiado, digamos assim, né? O delator premiado só é premiado quando o que ele fala é provado. Perfeito. Então, a ideia de que eles estão falando mentiras, o que pode ser a priori, se eles estiverem falando mentira e aquilo que eles falam não for provado, eles não ganham o prêmio. Lógico. Essa é a lógica da delação premiada, que no Brasil é uma coisa nova, mas que nos Estados Unidos é muito antiga, né? E faz com que o processo criminal ande rápido. É que a gente está diante de um processo que não é um processo criminal, é um sistema todo montado. Mas, portanto, apesar de que tem que ser produzidas as provas, mas o ponto de vista do delator, quando ele fala, se ele mente e não tem prova, ele não vai conseguir nada. O Pondé falou muito bem, não seriam aceitas as delações se não tivessem evidências e comprovações firmes de que estas delações, de fato, se podem ser comprovadas. Deixa eu só fazer aqui, falar a manifestação de alguns telespectadores. O Lélis Guilherme diz o seguinte, temos muitos outros partidos no protagonismo dessa pilhagem, senhores. Lembre-se disso no Jornal da Cultura, não é só o PT. Não, mas não é. Sempre, a gente sabe disso. Essa pergunta é quase uma brincadeira. Por acaso, a gente não sabe quem começou a corrupção no país, talvez tenha sido o Péro Vaz de Caminha, ou pouco importa. O fato de que existem outros partidos, acho que não altera duas coisas. Primeiro, imediatamente, que você tem um partido como o PT, que, à diferença dos outros, brotou do chão como um partido santo, puro e redentor. É claro, o PMDB não é santo, o PSDB não é santo, tem um monte de gente implicada. Agora, querer dizer... É a mesma coisa de você, por exemplo, for pego bêbado e dizer, olha, tem outros bêbados por aí. É claro que existem outros. E a Lava Jato, veja o Cunha. O Cunha não é do PT e está preso? Pois é. Então, essa ideia de que é só o PT, esse discurso de que é perseguição ao PT, não é. Agora, o PT merece atenção, primeiro porque ele se bancava de santo, e depois porque ele prejudicou bastante o país. O senhor ex-presidente não tinha mesmo conhecimento nenhum desses fatos? Não. Pagamento de propina da ordem de 6 bilhões de reais? Nem eu e pouca gente, talvez só os que vivessem dela. O senhor ex-presidente não se informava do que ocorria no âmbito da Petrobras ou com os diretores que o senhor indicou? O senhor acha que as pessoas iam falar de propina? Só o senhor falar no microfone. Você acha quando o seu filho tem uma nota baixa na escola e ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar? Mas os meus filhos, eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não ficou sabendo de nada. Agora é porque a escola diz até quando... Por isso, sei lá, a escola até comunica. O senhor, quando a molecada, falta. Tá, mas eu checo também, senhor ex-presidente. Mas, enfim, o senhor não ficou sabendo de nada disso? Não, não, doutor. 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 Não, não, doutor.